E olha, como você viu aí no nosso vídeo de abertura, a gente vai falar hoje sobre o machismo embutido. O que significa o machismo embutido? É um machismo que está presente no nosso dia a dia, culturalmente falando, mas ele não é tão claro, né? Ele está aí no nosso dia a dia em diversas situações e às vezes a gente não percebe, tá? Mas como eu falei, ele está mais do que presente em todas as nossas vidas, né? De todas nós. Então, agora as estatísticas que eu vou mostrar para você comprovam o que eu estou falando. Machismo. Comportamento contrário à igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais. Favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. A definição é clara. Em pleno século XXI, ainda é muito presente. Mesmo que disfarçadas, as atitudes machistas estão na nossa sociedade, dentro até dos nossos próprios lares. Dados do IBGE mostram que as mulheres gastam praticamente o dobro de tempo que os homens em tarefas domésticas. O que originou o termo mulher para casar. Expressões como donas de casa ou frases como mulher no volante, perigo constante, já ficaram comuns no nosso cotidiano. Uma pesquisa aponta o machismo como o preconceito mais praticado entre os brasileiros. Não estamos falando de números. Estamos falando de pessoas. A discussão é essencial para reverter essa situação. Até o ponto em que a palavra machismo esteja presente somente no dicionário. Pois é, né, gente? Aí é que tá. Você já sabe perceber aí no seu dia a dia se tem um machismo embutido que pode te prejudicar de alguma maneira? Eu vou conversar com a Marina Lainetti, que ela é jornalista e também ativista, né? De toda a causa feminista aí. E que legal te trazer até aqui. Obrigada, viu, Marina? Obrigada, Elmira, pelo convite e pelo tema aí que a gente vai trazer. É importantíssimo, né? Importantíssimo isso porque a gente fala de machismo, machismo, infelizmente a gente viu aí, né, agora um caso muito sério, né, da moça que foi quase morreu de tão espancada. Mas isso já parte pra agressão, pra violência. A gente tá falando de um machismo sutil que ainda existe no dia a dia e que às vezes passa despercebido. É isso mesmo? É isso mesmo, Mira. E essa, por exemplo, essa agressão, essa violência, só chega nisso porque existe esse tipo de machismo que a gente fala, que é o que a gente acaba não percebendo ou achando que é normal, que é um tratamento normal de um homem pra uma mulher ou de uma sociedade como um todo. E isso acontece em diferentes ambientes, né? Desde com seus colegas de trabalho, com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Então é bem importante perceber onde que tá esse machismo, né? E como é que a gente percebe, Marina, que é um machismo e não é o jeito do cara? Às vezes é um cara que é educado e ele vai, ele gosta de manter, de abrir a porta do carro, de puxar a cadeira. Quando que a gente sabe que isso é uma educação dele, que isso tá sendo de coração ou que isso tem um certo fundo de controle? Eu acho que assim, uma maneira fácil de comparar é ver se ele faz isso com os amigos dele, homens também, ou com pessoas homens. Se ele também é educado com pessoas homens, se ele também é todo gentil assim com homens, então ele também, teoricamente, é gentil com mulheres. É que é meio complicado isso. É da pessoa, ela é uma pessoa gentil, então ela vai ser gentil onde ele passar. Isso. Aí tem muita gente que fala, ah, mas o feminismo é contra a gentileza, não é isso. É só que é não deixar que a mulher, não parecer que a mulher é incapaz de fazer alguma coisa pra disfarçado de gentileza, né? Então se a pessoa é gentil, ela vai ser gentil com todo mundo, seja homem ou seja mulher. Se ela não é gentil com um homem, mas é gentil sempre com uma mulher, eu acho que aí parte pra achar que é uma incapacidade da mulher de fazer determinadas tarefas, né? Porque sempre que a gente fala de uma causa igualitária, como a gente tá falando aqui, as pessoas em casa às vezes pensam, puxa, mas então se a mulher é igualzinha ao homem, por que ela não carrega o peso que o homem carrega? Por que ela não faz um trabalho braçal que um homem pode fazer também? Não é disso que a gente tá falando, né? Não, não é disso, não é de carregar mesmo o peso ou qualquer coisa. Não que isso impeça uma mulher de carregar o mesmo peso ou não. Mas existem diferenças, né? Sim, existem diferenças, existem formas de culturas e de como foi criada numa sociedade que são diferentes. Mas é de não taxar a mulher, tipo, por ser mulher, então ela é fraca. Por ser mulher, então ela não tem capacidade de fazer determinadas tarefas, muitas vezes intelectuais, muitas vezes que não trazem só a força física, né? E você tocou no assunto, isso é cultural, concorda? Tá enraizado ainda em muitas pessoas. Você acha que com as mudanças de gerações isso tende a melhorar? Espero que sim. A gente batalha pra isso, né? É uma coisa estrutural. Então o machismo, ele vem, a gente fala culturalmente, estruturalmente, e passa muitas vezes despercebido, né? Então é sempre aquela questão, quando o homem sempre se incomoda quando fala que todo homem é machista. Mas é porque isso é estrutural, isso tá na sociedade. É independente do homem ser gentil ou não, das atitudes dele. É estruturalmente. Um exemplo clássico é, se você tá andando sozinha na rua à noite, você olha pra trás e é um homem, você fica com medo. Se é uma mulher, você fica mais tranquila. Independente se aquele homem é super gentil, super educado, é seu amigo, é seu irmão, qualquer coisa. Você não sabe quem é aquela pessoa. Certo, exatamente, né? E ó, daqui a pouco eu vou continuar a conversa aqui com a Marina, porque a gente vai mostrar pra você algumas situações do nosso dia a dia, onde tudo isso acontece mesmo. Porque eu acho que só a gente percebendo e mudando é que isso vai saindo da nossa vida aos pouquinhos, né? Mas pelo menos a gente tem que ter a noção de que isso acontece. Meio dia e 48, a gente tá de volta e vamos falar agora do machismo embutido, que a gente começou o bate-papo no outro bloco, né? E eu acho importante a gente pensar no machismo que não necessariamente te assassina, te soca, te critica, te ataca, né? Concretamente e fisicamente, né? Não só esse machismo. Mas num machismo também que é repetido e aprendido culturalmente e com um discurso de boas intenções ou mesmo camuflado de ordem, de organização, de ética, de etiquetas, né? Ele pode estar camuflado, sim. E eu não tô falando aqui só das atitudes radicais, dos ataques, dos ódios, das palavras agressivas, pejorativas. Eu tô falando das palavras e gestos e costumes que são cuidadosos e que nessa cena eles são apenas algumas das tantas existentes na sociedade que são machistas. Elas demonstram as suas ideias protetoras e não só afetivas. Hum, isso é sério, hein? Opa, tem uma composteira no ar aí? Pois é, eu tô falando uma coisa tão séria, a minha produção me coloca uma composteira no ar, mas tudo bem. Vamos voltar. Eu tô falando do machismo, gente. Tô falando do machismo que está embutido no nosso dia a dia e isso é muito sério. Será que foi um homem ou uma mulher que colocou essa composteira errada no ar? Fica aí a pergunta. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar com o negócio. Ó, fizemos nessa caixinha aqui, Marina, algumas frases e situações que a gente vive no dia a dia pra gente discutir junto. Se você concorda comigo. Vou pegar uma aqui. Quando os pais dizem em casa, seu irmão pode porque ele é homem, porque ele é menino. Você não pode porque você é mulher, é menina. Aí a gente já vê como é perpetuado esse machismo cultural, né, estrutural, como a gente acaba repassando, às vezes até como mãe, né, acaba repassando pros filhos esse tipo de comportamento, que muitas vezes vem mascarado de proteção. É claro que na sociedade que a gente vive a mulher, ela precisa ter mais cuidado, até com motoristas, né, de aplicativos como você citou anteriormente. Mas é uma reprodução de uma proibição do que mulher pode e que mulher não pode, né. E geralmente os filhos não ajudam as mães em casa igual as filhas, ajudam as mães em casa. E todo esse processo vai se reproduzindo. Filha, você precisa aprender a cozinhar. Filha, você precisa aprender a lavar roupa. E não, filho, você precisa cozinhar. Filho, você precisa lavar roupa. Então, ó, chega. Chega, vamos lá, tratar as criancinhas iguaizinhas. Mais um. Quero ver se alguma dessas daqui já aconteceu comigo. E essa aí não aconteceu porque eu sou filha única, então, vamos ver. Não tinha comparação. Não tinha comparação, mas se tivesse... Mulher não precisa ter prazer em toda relação sexual. Ah, essa é muito comum. Uma rapidinha basta. Essa é muito comum, tanto que mais de 50% das mulheres nunca tiveram um orgasmo numa relação sexual. Mais de quanto? 50% das mulheres no Brasil nunca tiveram um orgasmo numa relação sexual. Isso vem muito dessa frase, né, de não pensar no prazer da parceira, no prazer do outro. Já tô rasgando o único. Pelo amor de Deus. É bem isso mesmo, né? O homem acha que aquele momento é pra ele. Sim. Muitos homens acham, tá? A gente não está generalizando aqui. A gente não está levantando nenhuma bandeira. A gente está só falando que é a realidade mesmo. Falou? Consegui. Quando estamos num restaurante, pedimos um suco e uma bebida alcoólica. O suco sempre é colocado para a mulher e a bebida alcoólica sempre colocada para o homem. Geralmente, né? Não é assim? No pensamento, mulher não bebe, né? Eu acho que muita mulher que toma uma cerveja, toma um vinho, já passou por isso. Se tá com algum homem que não bebe. Sempre acaba sendo invertido isso, né? Porque a mulher não bebe, a mulher tem que se comportar. Isso já aconteceu. Ah, já aconteceu. É, meu marido tomando remédio, antibiótico, ele não estava bebendo, nada. Nós pedimos uma cervejinha pra mim e ele pediu, acho que, sei lá, um refrigerante, um suco. Lógico que na hora que chegou na mesa, a cervejinha foi pra ele. E aí eu fiz questão de falar, não, tá errado, vamos trocar. Mas a gente trocou. É, é importante falar isso. É, não é? Tem que falar, porque às vezes a gente pensa que tá sendo grosseira, né? Com o garçom que faz aquilo sem pensar, né? Sim, mas é importante porque por fazer sem pensar, às vezes é bom falar que aí ele já se toca e pergunta, né? Quando chega pra quem é cerveja. Pra quem é? Educação. Você não sabe o que a gente bebe, né? Exatamente. Ser desprezada quando opina sobre assuntos tipicamente masculinos, como futebol, lutas e até, mesmo que ela saiba o que você tá falando, assuntos intelectuais. Ah, sim. Você falou. Com certeza, essa é muito comum, né? Muito comum. Tanto que a gente tem até, falando você é jornalista, eu jornalista, quando a jornalista é mulher cobrindo um jogo de futebol, né? Alguma coisa, sempre tem um olhar, assim, duvidoso sobre a capacidade dela de opinar sobre um jogo, de torcer, de fato. Então, isso também é muito comum e a capacidade intelectual é sempre colocada em prova. Tanto que mulher ganha 30% menos do que homem ocupando o mesmo cargo. E as mulheres são as mais escolarizadas no país hoje. Então, sendo mais escolarizadas, a gente ainda recebe menos. Imagina, né? Ai, meu Deus do céu. Tem mais. Tem mais, gente. Tem muito mais. Participa com a gente. Manda um WhatsApp aí, ó. Tá vendo o número? Grava no seu celular. Esse aí é o WhatsApp do programa. Manda pra gente o que já aconteceu de situação de machismo embutido aí no seu dia a dia. Manda que eu sei que tem. Eu sei que tem. O quê? Já tem? Olha lá. É do Matheus Oliveira, de Urupês. Um beijo, Matheus. Obrigada. Como combater o machismo no mercado de trabalho? Olha aí, exatamente o que você falou agora, Marina. Você acha que tem uma maneira de combater isso? Isso acho que vem muito dos donos das empresas, né? E dos empresários de contratarem mulheres pelo mesmo salário. E também das mulheres reivindicarem melhores salários, né? E daí vem também com leis, com projetos públicos, né? Com questões. Teve até um projeto de lei que iria proibir essa questão de diferença salarial entre homem e mulher ocupando o mesmo cargo. Mas acaba não andando pra frente porque o nosso parlamento também é feito basicamente de homens, né? Então não é interessante. Pra quê, né? Exatamente. Eu achei legal que foi um homem que mandou a pergunta pra gente, né? O Matheus. Boa, boa, Matheus. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Porque tem essa também, né? A gente vai querer batalhar por aquilo que a gente já sabe. Parece que precisa ser provado, né? A mulher tá lá no mercado de trabalho, ela precisa provar que ela sabe pra depois alguém falar, ô, ô, ela sabe mesmo. Bom, enfim. Vou ficar nervosa falando essas coisas. Quando vamos experimentar vinho, né? Aquela provinha do vinho, sabe? Que o garçom vem e põe na taça. Sempre é oferecido para o homem provar este vinho. Isso aconteceu comigo, mas o contrário, você acredita? Um único restaurante aconteceu isso. A moça chegou com o vinho, era uma garçonete, ela chegou com o vinho e ela perguntou. Ela falou, quem vai provar? Mas você vê que era uma garçonete, né? Era uma mulher, né? Eu bati palminhas pra ela. Que já vem com esse pensamento de que não é só o homem que prova o vinho. E isso tá muito relacionado com a relação de poder, né? Porque o homem prova e diz se é bom ou não para a mulher, né? Tipo, não é a mulher que decide se é bom ou não pra ela tomar aquele vinho. Não é nem uma questão de entender, né? Porque muitas vezes eles não entendem nada, né? Só faz aquela cara de que entende, né? Pega o vinho, hum... Não, é só uma relação de poder mesmo. A caixinha ainda tá cheia, gente. A caixinha ainda tá cheia e daqui a pouco a gente continua, tá bom? Ó, recebemos um WhatsApp, quero ler pra vocês, de uma telespectadora. Ela sofreu aí com... Aqui, ó. É a Tiffany Wendy, de Presidente Epitácio. Obrigada, Tiffany. Algo inusitado que aconteceu comigo. Foi em um treino de futebol. Eu saía todos os dias para jogar, até que um certo dia minha mãe ouviu os vizinhos falarem. Olha lá a sapatãozinha indo jogar. Foi quando a minha mãe me tirou dos treinos e deu ouvido ao preconceito. Que triste, hein? Tiffany, obrigada por ter mandado aí o teu relato, viu? A Tiffany poderia ser uma excelente jogadora de futebol. Mas quem ganhou o jogo foi o preconceito aí. Sim, foi o machismo. Isso é muito comum tudo. Quando a mulher sai um pouco fora do padrão, igual eu que tenho cabelo curtinho, sempre questiona a orientação sexual daquela pessoa, sendo que não faz o menor sentido. Menor sentido, né? Cada um faz o que quer e é o que quer. Vamos lá. Mais machismo embutido no dia a dia. Nessa caixinha aqui, ó, tem algumas situações do nosso dia a dia que a gente não percebe muitas vezes. Homens e mulheres trabalham fora. Por que cabe as mulheres fazerem o serviço doméstico quando chegam em casa? Em muitas casas, a gente tem que também falar, né? Isso está mudando. Eu acho que nos casamentos mais novos está sendo tudo muito dividido. Não vou nem falar aquele negócio que o marido ajuda em casa, porque ele não tem que ajudar, né? É uma obrigação dos dois, né? 50% de cada um. Mas ainda, em diversos casamentos, cabe a mulher chegar em casa e fazer os serviços domésticos. Sim, isso quando ela não fica responsável totalmente, né? Assim, quando... Porque a palavra ajudar, como você disse, já é errada, né? Porque os dois moram na casa, os dois têm responsabilidade naquela casa. Mas isso está melhorando, tá? A partir do momento que a mulher saiu de casa e começou a ver essa questão do machismo, isso há muitos anos atrás, né? Começou esse processo, também começou a mudar isso e os homens começaram também a fazer os serviços em casa. Mas ainda tem muitas casas que a mulher faz todo o serviço. Então, aí fica a jornada dupla e tripla, né? Vou rasgar esse aqui. Ainda tem um monte de situações aqui dentro da caixinha. Pena que a gente não vai ter tempo para falar. Mas isso aqui serve, gente, de um alerta para que todas nós... Para que a gente fique de olho no nosso dia a dia, entendeu? E veja, puxa vida, está acontecendo isso. Olha que situação desagradável. Você pode, sim, falar naquela situação e se defender daquele machismo que está embutido ali. Não pode, Marina? Já é o começo. Pode, claro. E também se você vê alguma mulher em uma situação e vê que ela ficou acanhada em alguma situação, você também pode se solidarizar e prestar esse apoio a ela e falar também que aquilo está errado, que aquilo é um machismo. Porque existem muitas formas diferentes, né? A mulher branca sofre de um jeito, a mulher negra sofre de outro. Então, é sempre importante se posicionar não só no seu caso, mas no caso de amigas, outras pessoas. Perfeito. E no caso de um cara que está vendo a gente falar agora lá em casa e ele fala, puxa vida, eu faço algumas dessas, tenho alguma dessas atitudes, né? Sem pensar, muitas vezes, como a gente falou estruturalmente, culturalmente, como que esse cara começa a mudar as suas atitudes sem perder a gentileza, que às vezes ele já tem, né? Mas sem querer parecer machista. Primeiro, reconhecendo isso. Reconhecer isso já é um grande passo, né? E a partir disso, ver os seus benefícios, as suas vantagens e os seus atos e sempre repensar, né? Sempre, opa, aqui estou fazendo errado, deixa eu fazer de outro jeito. Por que eu estou abrindo a porta para ela? Porque eu amo essa mulher? Porque eu realmente quero dar esse mimo para ela? Ou porque eu quero controlar de alguma maneira lá no meu fundinho, não é? Então, ele tem que pensar e fazer realmente essa autoanálise, exatamente. Obrigada pelo nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui mais umas três horas conversando sobre o assunto, porque eu acho que tem muita coisa para ser falada, mas a gente vai falando ao longo dos programas aí. Mas fica com a gente que no próximo bloco tem Jean Dornelas, um quadro super legal que você acompanha com a gente. Combinado? Obrigada, viu?